Meu amor Hoje é só, hoje é só Pra aparecer É o fim Da aventura Almada na terra Meu planeta é Deus Fludiremos nos sores Na arca de Noé Olheve meu amor O final já de ser até este E eu sei o que você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito São Boa Se sigo com você E voando vidado Me abraça Pelo espaço de missão de Minha mãe envolve Quinto corpo e me dá Há uma força pra viver Eu não vou perder você Faz parte das histórias Nem ver o ciclo existente Na memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar Suído Sempre em cada esquina E vou me falar Dançar Em plena multidão Temor a se preocupar A paixão do coração De silêncio De silêncio De coração Quinze Oh 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 Eu não posso dizer que o tempo te leve jamais pela longe de mim Posso não ser o mais e a vida é tão lindo Quem manda desmanar nesse coração que só bate no som de diabo Daria o mundo a você, seu preciso, que maravilha Você temo na alma da voz, esquecendo a palavra de se fascinar A doença, a mude de dançar ao seu lado Meu amor de Deus, eu cresci, nasceu, meu dedo e os olhos, minha pedra lá Me ouve o seu, me para Me vou descer, vou descer, querendo outra vez se encontrar Ali que você irá ser a mar Me vou descer, vou descer, querendo outra vez se encontrar Alguém me enrola a você, ele está rara Hoje sou feliz e canto E por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Sou porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Sou porque amo, amor, você feliz e canto Sou porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Sou por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado